Qual habilidade você precisa desenvolver para ter uma vida dos sonhos? Existe uma forma de aumentar a sua capacidade de persuasão de tal maneira que você consiga fechar mais vendas, com menos esforço e por valores cada vez maiores. Hoje eu vou te mostrar a maior habilidade de ganhar dinheiro que você precisará. Independente se você trabalha em uma loja, em um call center, ou se você trabalha em uma empresa de serviço, ou também se você vende softwares para grandes empresas, você precisa aprender a vender. Vender é a habilidade mais importante que você precisa desenvolver. Vender significa desenvolver a habilidade de resolução de problemas. No entanto, nesse ponto, temos um grande problema. A maioria dos clientes não sabe que tem um problema e nem tampouco tem ideia de como resolvê-lo. Para entender melhor, precisamos voltar no tempo. O homo sapiens passava a maior parte do seu tempo caçando e buscando comida. Nessa busca, caçando, o homem abriu mão dos seus músculos para desenvolver o seu cérebro. E por conta disso, nós conseguimos ficar mais inteligentes e evoluir mais. No entanto, tínhamos um grande problema. Mesmo nosso cérebro correspondendo a apenas 2% da nossa massa corporal, ele consome 25% da nossa energia, mesmo enquanto nós dormimos. Por esse motivo, precisamos criar algumas formas de economizar energia. Agora pensa, o que faz você consumir muita energia? Problemas. Quando você tem um problema, você fica nervoso, você fica ansioso, você dorme menos e você acaba gastando mais energia. Como um mecanismo de defesa, o nosso cérebro criou uma estratégia simples. Ele faz com que os nossos problemas se tornem inconscientes, que nós não percebamos os nossos problemas a todo momento. E sabendo que o seu cliente foge de seus problemas, como é que a gente vai conseguir ajudar ele? Desenvolvendo a segunda habilidade, a habilidade de fazer perguntas. Mas afinal, como fazer boas perguntas? Nascido em 6 de maio de 1856 na Áustria, o neurologista Sigmund Freud é considerado o fundador da psicanálise. Foi responsável por popularizar o método de tratamento psicológico por meio de diálogos entre paciente e médico. Tão comum hoje em dia. A mesma habilidade que os psicólogos precisaram desenvolver, nós, vendedores, precisamos também aprender a fazer com eficiência. Como o cliente tem um problema, precisamos fazer ele chegar à conclusão de que precisa mudar. Como Freud dizia, podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio. Em toda conversa de vendas, em cada interação, ao longo do nosso processo de vendas, nosso potencial cliente faz 5 perguntas sobre você. Eu gosto de você, você me ouve, você me faz sentir importante, você entende a mim e aos meus problemas e eu confio e acredito em você. Dito isso, antes de eu começar a investigar, eu preciso fazer uma coisinha bem simples. A última vez que você entrou numa loja ou que você foi atendido por um vendedor, você confiou nesse vendedor ou você ficava sempre se perguntando, será que esse cara quer apenas o dinheiro que está no meu bolso? Então, a única coisa que você precisa fazer é criar confiança na outra ponta. E para isso, existem diversas estratégias. Entre elas, na programação linguística, conhecida como rapport, que significa aproximar. Você precisa criar um laço de confiança. Você precisa demonstrar que você está efetivamente preocupado com o cliente e que o teu grande objetivo, mais do que fechar uma venda, é ajudar ele a resolver um grande problema. Assim que você se conectar genuinamente, mostrando que você está interessado e que você tem algo em comum, e que você não é apenas mais um vendedor querendo tirar dinheiro do bolso dele, chegou a hora de você entrar nas perguntas. Existem apenas quatro tipos de perguntas que você precisa saber usar. E elas são situação, problema, implicação e necessidade. Dominar esses quatro tipos de perguntas te leva para um nível de vendas que poucas pessoas estão. Agora vamos entender um pouco melhor. Situação feitas no início da reunião ou da tua ligação. O teu objetivo é entender o momento do teu cliente. Alguns tipos de perguntas de situação são Que tipo de negócio você dirige? Sua empresa está crescendo ou diminuindo? Qual é o seu volume atual de vendas? São perguntas que dizem respeito à situação atual do cliente. E aí nós entramos no segundo tipo de pergunta, perguntas de problema. Você está satisfeito com o seu volume de vendas? Se os vendedores têm batido meta, o que te impede de vender mais? Seu CRM atual é confiável? Essas perguntas têm por objetivo fazer o cliente admitir que está com um problema ou que está com uma situação diferente do que ele gostaria de ter. Aí nós entramos no próximo tipo de pergunta, também conhecida como implicação. Sem a implicação, é mais ou menos como se numa partida de futebol eu conseguisse roubar a bola do meu adversário muito perto do meu gol, cruzasse o meio de campo, driblasse todo mundo e quando eu paro na frente do gol, eu chuto para fora. Situação e problema não é o suficiente para você fechar o negócio. E por que é tão desafiador saber fazer implicação? Eu chego para você e falo que não estou conseguindo bater minhas metas, que não estou conseguindo vender o suficiente, que meu time está desmotivado. Esses problemas, eles me deixam incomodado, mas eles não são o suficiente para me fazer mudar a minha atitude e começar a resolver o meu problema. Porque, imagina, quantas pessoas você conhece que estão acima do peso, que não têm hábitos saudáveis ou que estão dentro de uma situação que eles não estão felizes? Pois é, o problema não é suficiente para mudar ninguém. O que faz uma pessoa mudar é a consequência gerada pelo problema. Todo mundo sabe que comer num fast food vai te fazer, cara, engordar, vai te fazer ter problemas de saúde, vai te fazer ter uma série de problemas. Só que por quê? Os fast foods vendem tanto. A maioria de nós olha para o problema e não pensa na consequência que ele vai ter. E aí entra a pergunta de implicação. Se eu quisesse fazer uma pessoa mudar o hábito alimentar e passar a ter uma alimentação mais saudável, eu sei que comer num fast food engorda. Agora eu preciso gerar a consequência. O que é o seguinte? Cara, me diz uma coisa. Você estando acima do peso, você está conseguindo ter produtividade no teu dia a dia? Você se sente de manhã cedo quando você levanta? Você se sente energizado, motivado para poder executar e ter um dia saudável? Você acredita que se você tivesse um pouquinho mais de energia, você poderia vender mais ou ter mais resultado? O que eu estou fazendo? Estou pegando o problema e gerando a consequência. Perguntas de implicação, elas usam a resposta que aconteceu dentro do problema para fazer a próxima pergunta. E o grande objetivo dela é mostrar a consequência gerada pelo problema. Lembra, ninguém vai entrar numa dieta simplesmente porque está acima do peso. A pessoa entra numa dieta quando ela toma consciência da consequência gerada por estar acima do peso. Perguntas de necessidade. Perguntas de necessidade, elas mais ou menos funcionam assim. Como seria o cenário ideal que o seu cliente busca? Então, se você está numa loja de roupa e você vende roupa, você tem que perguntar o que ele quer causar de impacto naquela roupa. Como seria se você arrasasse, criando uma grande impressão no evento ao qual você vai usar essa roupa? O que eu estou querendo fazer? Fazer uma pergunta onde o meu cliente responde o resultado que ele vai ter com aquilo que ele sonha em conquistar. Então, perguntas de necessidade é como se fosse um checkmate. Você já mapeou todo o cenário do cliente, agora você fala. Cara, se você conquistar esse objetivo, o que acontece? Como é que você se vê num cenário onde você tem um sistema que te ajuda a bater metas com facilidade? Dominando a tua capacidade de fazer perguntas, agora você entra na próxima habilidade que você precisa desenvolver para ser um grande vendedor, que é criar urgência. As pessoas odeiam ser vendidas, mas elas adoram comprar. Lidamos mal com a perda. O que acontece? Nós somos procrastinadores por natureza. Nós gostamos de adiar tudo aquilo que for possível de ser adiado. Você pensa só. Quantas pessoas deixam para declarar o imposto de renda no último dia e por isso o site da Receita Federal sai do ar. A gente tenta ao máximo economizar energia. Toda decisão que você precisa tomar, você sempre vai jogar para frente. O teu cliente age exatamente da mesma forma e ele vai tentar adiar ao máximo, assumir um compromisso. Por dois motivos. Primeiro, porque qualquer decisão que eu tomo, ela implica ou no investimento ou numa mudança. E essas duas coisas são pontos que deixam inseguro o nosso cérebro. Porque afinal, eu vou precisar gastar mais energia para fazer algo de maneira diferente e também estou correndo o risco de não colher um bom resultado caso a minha decisão não seja o melhor. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é se o teu cliente puder adiar a decisão, ele vai fazer isso. Agora, existe uma segunda arma muito relevante que você pode usar em vendas. Entenda, nós lidamos muito mal com a perda. Nós adoramos ganhar, mas nós odiamos perder. Toda vez que a gente percebe que tem algo sendo perdido, isso gera uma reação quase que irracional para que a gente tome uma decisão diferente. O que você precisa fazer para conseguir criar urgência no seu cliente? Existem dois gatilhos mentais que eu posso trabalhar nesse momento que vão me fazer criar urgência no meu cliente. Primeiro, eu posso mostrar para ele que a situação dele é algo que precisa ser resolvido e que ele não tem em todo o tempo do mundo. Eu preciso aumentar o nível de consciência dele em relação ao problema. Segundo ponto, eu preciso usar a escassez. Eu preciso mostrar que essa oportunidade, ou essa proposta, ou essa oferta que eu estou fazendo para ele não estará disponível por muito tempo e que existem poucas vagas. Estude melhor urgência e escassez e pense como eu encaixo essas duas estratégias dentro do meu processo. A gente já fez um vídeo aqui no passado exatamente explicando como funcionam os modelos mentais, como funciona o processo de tomada de decisão dentro do cérebro. Você pode acessar esse vídeo aqui. Nesse momento, nós entramos na próxima habilidade que é dominar a prospecção em vendas. Deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você esperar o cliente te encontrar ou chegar até você. Você precisa prospectar. Você precisa criar relacionamento. Você precisa estar sempre em contato com quem pode te comprar ou te indicar novos clientes. Para isso, existem algumas estratégias bem simples. Primeiro de tudo, construa relacionamento com clientes antigos, dando dicas e criando valor. Você fechou uma venda? Não encerra o teu relacionamento ali. Cara, mantenha essa pessoa no WhatsApp, se conecta com ela pelo LinkedIn, se conecta com ela pelo Instagram e continua um contato com ela. Viu algo que pode ajudar? Compartilha. Tenta ficar na memória do teu cliente por dois motivos. Primeiro, ele pode precisar comprar novamente. E ele lembrando de você vai ser ótimo. Segundo, ele pode ter um amigo que tem um cenário semelhante ao dele. E ele pode te indicar, principalmente se ele te considera amigo e se ele confia em você. Esteja onde o seu cliente está. Como eu faço isso, Thiago? Participa de eventos. Quais eventos o seu cliente participa? Cara, tem Coffee Break, tem momento pra network, tem um lugar pra você trocar cartão. Tudo isso é fundamental pra você gerar mais demanda. Segundo, participe de treinamentos. Quais são os treinamentos importantes dentro do seu mercado? Além de você dominar e ter mais propriedade no momento que você for atender o seu cliente, você ainda pode encontrar diferentes clientes ainda pagando valor muito mais barato do que o que custa pra atrair um novo cliente. Outra dica importante é qual academia o seu cliente faz? Que meio ele frequenta? Aí você fala assim, poxa, Thiago, mas eu atendo um cliente com uma classe social muito alta. Eu ir pra academia dele custa muito caro. Olha, deixa eu te falar, estar no lugar que o teu cliente frequenta é o maior ativo que você pode construir. Não só pra você conseguir trazer mais oportunidades, mas também pra você começar a pensar parecido com ele. Não olhe pra participar de uma academia mais cara como um custo. Olha pra isso como um investimento. Pensa só se você faz network com todos os diretores da sua região. A maioria das pessoas olha assim, ah, eu vou aqui no mais baratinho, eu vou participar de um evento, eu vou criar a cadeira mais barata. Não, paga pela cadeira VIP. Paga pra estar num grupo de elite. Paga pra estar mais perto das pessoas mais importantes. Por quê? Porque primeiro, se você tá nesse grupo, você já é visto de uma maneira diferente. O cara pensa assim, puta, eu sei quanto eu paguei pra estar aqui. Se esse cara pagou, esse cara é parecido comigo. E ele vai confiar mais em você. E outra, você estar na mesma academia de ginástica que o teu cliente faz, vai te permitir criar uma proximidade e um network num nível que você ainda não viu. Então sempre, olha pra isso como investimento. Tem uma frase que eu gosto muito que é, eu não posso esperar ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então assim, experimenta. E faz o seguinte, puta, é caro pra caramba essa academia, não é? Cara, faz um mês. Faz um mês e depois me conta. Faz um mês, faz network e depois volta aqui nesse vídeo e comenta se você não gerou muitos clientes que você nem imaginaria que um dia você seria capaz de conquistar. Terceiro ponto, treina a sua mente pra estar sempre buscando oportunidade. em todo lugar que você vai, você pode prospectar. Se você anda de avião, cara, quem são os caras que estão do seu lado? Se você frequenta uma igreja, quem são as pessoas da sua igreja que podem se tornar potenciais clientes? No supermercado, presta atenção quem são as pessoas que estão à sua volta. Tudo aquilo que você presta atenção cresce, se expande. Então, sempre esteja com a sua cabeça buscando novas oportunidades. Tão importante quanto prospectar é produzir conteúdo. Palestra em eventos, construa uma marca pessoal forte. A tua credibilidade vai te fazer precisar de menos prospects. E não tem jeito. Separe uma parte do teu tempo pra prospectar, pra mandar e-mail, pra agendar reunião, pra correr atrás de novas oportunidades. Agora, lembre o seguinte, quando você está prospectando, o teu objetivo não é vender. O teu objetivo é gerar uma reunião. Não adianta você ligar pra alguém e perguntar, você quer comprar o meu produto? Não, você precisa entregar valor. Então, por exemplo, pensa na transformação que o seu cliente busca. Imagina que você trabalha numa loja de roupa. Você pode oferecer pra ele ter mais estilo. Imagina que você vende um sistema de gestão. Você pode oferecer pra empresa uma estratégia pra ser mais lucrativa. Fale mais sobre a transformação que você entrega do que o produto que você vende. Uma analogia que eu sempre gosto de fazer é com o jogo do Mario Brosco. O Mario pequeno é o teu personagem no início do jogo. Imagina que o Mario pequeno é o seu potencial cliente, que a flor de fogo é o seu produto. E o Mario, quando encontra a flor de fogo, ele se torna o Mario gigante que cospe fogo. A maioria das pessoas acha que o que elas vendem é a flor de fogo, é o produto. Mas não é o produto que a sua empresa vende. O que a sua empresa vende é a transformação que o seu cliente tem a partir do momento que ele usa o seu produto ou o seu serviço. Então, no lugar de você falar do que você vende, passe a falar da transformação que o seu cliente conquista a partir do momento que ele te usa. Última habilidade e a mais importante de todas, como fechar de maneira eficiente. A etapa de fechamento é uma das etapas que os vendedores mais têm medo. Por quê? É o momento que você vai mostrar preço, é o momento que você vai negociar, é o momento que você vai arrancar compromisso e finalmente fazer o cliente pagar pelo teu produto e pelo teu serviço. O que você tem que ter muita atenção? Primeiro de tudo, não seja ansioso. Entenda que chegar no fechamento é um processo. Você só chega no fechamento se você qualificou, investigou necessidade, fez o seu cliente assumir pequenos compromissos, fez ele se tornar mais consciente sobre o problema e agora chegou o momento de você mostrar preço e finalmente negociar e fechar. Antes de mais nada, a gente precisa separar duas decisões. A primeira decisão é a decisão se a solução que você apresentou resolve o problema. Não mistura ela com a questão financeira. Pergunte para o seu cliente. Cliente, isso que eu te mostrei pode ser o produto que eu te mostrei, pode ser o serviço que eu te mostrei, pode ser a maneira como nós atendemos. Você consegue ver o seu problema sendo resolvido? Separe esses dois pontos. Se o cliente falar não, volte na explicação. Se o cliente falar sim, eu vejo o meu problema sendo resolvido. Legal, agora nós podemos falar de investimento. Uma vez que você já entendeu que o seu problema vai ser resolvido, agora é o momento da gente ver qual é o investimento necessário e como vai funcionar. Apresenta o seu investimento preferencialmente usando gatilhos mentais, usando ancoragem, usando estratégias de persuasão, onde você mostra uma grande oportunidade que está disponível por pouco tempo e que existe uma grande economia e um grande retorno sobre o investimento que ele vai fazer e finalmente se encaminha agora para a retirada de objeção. Quando você apresentar o teu preço, fica quieto. Não vai falar que você pode dar desconto, que você vai falar com o seu gerente ou qualquer outra coisa. Deixa o cliente reagir. Se você fez um bom diagnóstico e mapeou o orçamento, o preço que você está apresentando tem que estar dentro da expectativa que o seu cliente tem em relação a investimento. Não desista dos seus clientes. Se por acaso surgiu uma objeção, cara, seja atento, seja apaixonado pelo seu trabalho, se preocupe genuinamente em ajudar o seu cliente a entender o valor e conseguir dar o próximo passo. agora é o seguinte, entenda, quanto mais você se prepara, mais você vai vender. Quanto mais você treinar, mais longe você vai. Então, pense no seguinte, a tua vontade de se preparar tem que ser tão grande quanto a vontade de vencer. E cada dia que você abre mão de leitura, de treinamento, de estudo, é um dia que você está abrindo mão de conquistar os seus sonhos. Quer estar no topo em vendas? É fundamental você estar constantemente investindo na sua evolução. Seja assistindo um vídeo como esse, seja estudando, seja lendo, seja se preparando mais. E agora me conta, qual dessas habilidades você entende que você tem mais desafio? Comenta aqui embaixo. Deixa a sua curtida, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e marca no sininho para você ser notificado do vídeo novo toda semana para te ajudar a vender mais e a botar mais dinheiro no bolso.